O candidato chegou ao estúdio do Tribuna Notícias ao meio-dia para ser entrevistado por Ingrid Torino. Nelcy Marfraga, do Partido Social Democrático, já foi prefeito de Vila Velha de 2009 a 2012. Dessa vez, recebeu cerca de 30% dos votos no primeiro turno. Ele começou a entrevista falando sobre programa de saúde no município e construção de novas unidades. Nós queremos ampliar o programa de atendimento à saúde da família do município de Vila Velha. Para você ter uma ideia, a Vitória tem 42 unidades de saúde e Vila Velha tem apenas 18 unidades de saúde. Nós vamos construir novas unidades de saúde nos bairros São Torquato, na região da Grande Vila Batista, na região da Grande Santa Rita, no bairro de Vinho Espírito Santo, na região do bairro de Soteco e Boa Vista, na região do Churi e em Morada da Barra. O candidato também falou sobre obras de macrodrenagem e planos para evitar alagamentos. No primeiro governo, nós demos continuidade às obras de macrodrenagem que estavam inacabadas e abandonadas em Vila Velha. Concluímos aquelas obras e aí nós iniciamos um plano diretor de drenagem. Vila Velha fez muitas obras ser um plano diretor. Aprovamos e implantamos o Código Ambiental na cidade e, a partir do plano diretor, nós executamos vários projetos executivos. Projeto do Canal do Guadaios, captamos os recursos de 56 milhões e hoje essas obras estão em andamento na cidade. Nos dez minutos de entrevista, Neusimar discutiu também sobre propostas para valorizar profissionais da educação. Valorizar o profissional da educação é você criar um bom ambiente de trabalho. E isso também passa por a valorização do magistério. Durante o nosso governo, nós concedemos 34,38% de aumento contra uma inflação de 17%. Nós queremos implantar o Plano Municipal de Educação em Vila Velha, que prevê valorização dos profissionais de educação, reduzir o déficit de vagas nas escolas do município e a gestão democrática nas escolas. O candidato do PSD achou o bate-papo no estúdio muito produtivo para a corrida eleitoral nesse segundo turno. Eu quero parabenizar a Rede Tribuna por essa oportunidade e, mais uma vez, ela cumpre o seu papel na comunicação, de levar a mensagem e a informação para todos os leitores e moradores do nosso estado.